Na Carglass, sabemos que as quebras de vidro não escolhem carros, viagens ou condutores. O nosso parabrisas partiu. Ainda por cima tem hadas. Acha que conseguimos ir à praia? Não se preocupem, vamos já resolver. Em viaturas com hadas, substituir o vidro não chega. É preciso calibrar corrigindo a leitura da câmara. O sistema volta a ficar ativo. E quando está ativo, está tudo bem. Boa praia! Carglass, repara, Carglass substitui. A Carglass oferece-lhe uma revisão exclusiva na Norauto, com mudança de óleo e filtro de óleo. Aproveite já! Carglass, repara, Carglass. Carglass, repara, Carglass.